A maior ponte a ser construída em Minas Gerais vai ligar as duas margens do Rio São Francisco. A obra vai permitir importantes conexões rodoviárias entre os territórios de desenvolvimento norte e noroeste de Minas. Um projeto muito aguardado que se torna realidade. A ponte, com mais de um quilômetro de extensão e uma altura que permite a navegação de embarcações de médio e grande porte, será um marco na nossa engenharia. Serão mais de 105 milhões de reais investidos. A ponte sobre o Rio São Francisco vai trazer benefícios para moradores, empresários e agricultores. É o governo de Minas Gerais abrindo um novo futuro para todos os mineiros. Nós estamos aqui na pausa do Rio São Francisco. Quero agradecer o vereadorzinho, o prefeito Leite, o topo, o nosso deputado federal Fred, o nosso secretário Ana, o nosso secretário Fernando, o nosso prefeito. Agradecer ao senhor Bernardo por esse sonho que é de décadas. É a ponte do Rio São Francisco e também a estrada de Urupuia para Pintópolis. Esse é um sonho que vai integrar o norte de Minas com o noroeste de Minas e também a região central do Brasil. Muito obrigado por esse carinho e atenção na nossa região. Espero, deputado, que seja uma das últimas vezes que eu utilizo a balsa aqui. E numa segunda, terceira, a gente abaixa uma ponte aí, não é isso? Muito obrigado, vereador. Vai dar certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.